a vida em que vida o outro se acomodou na casa dos outros né ver namorar e aí ficou mesmo aqui sem teto né meu amor e a gente escalda ele continua aqui boa tarde prima nunca mais te vi que acontecendo tá com esse tempo quanto tempo já um ano um ano um ano para que minha cinema como eu vou te dar agora para você hidratar o cabelo não tá precisando viu eu acho que esse feijão aqui tá queimando acho que eles esqueceram o feijão no fogo lá até hoje vai lá o arroz no fogo todo seco e vocês aí não pô tá desligado quem foi que deixou aí o que sua mãe mandou você desligar você esqueceu vou falar com ela agora falar oi minha tia cadê a senhora parei isso aí dan 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 ele deixou o arroz do desligado agora pegou o arroz todo só mandou eu falei meu amor viu já disse menina agora você tá linda viu mulher eita que look desnubrante mulher eita eita você quer dizer para que meu amor você quer meu amor e para o spa é eu vou te dar uma pá para você trabalhar carregar cimento e areia e aí ah mas é brincadeira meu cabelo tá assim porque que eu vou tirar aquele outro oerê cortou meu cabelo todo pro Cleveland aqui meu amor não não vou tirar aqui tá sürgaretá para ser cabelo queria ver como é que tá isso aqui esse material aqui deixa eu ver o mesmo faz favor seu seu primo você sabe disso né deixa eu ver só que os cabelos também é você sabe né, mulher, fazer essas coisas né, olha a bandidade, mulher, nesse bracinho, no bumbum, no braço, no bumbum, no bracinho, ai, vai mulher, relaxa já foi? já vazia, ai, que churro, segura, obrigado fofa, imune